E aí galera, tudo bom? Meu nome é Cleitão Oliveira Hoje eu vou passar o passo a passo da coreografia Ritmo Mexicano Já curte aqui, já comenta, já se inscreveu no canal E é isso aí, vamos dançar? Então, essa coreografia a gente vai começar de costas, tá? A gente vai entrar no novinha Então a gente vai fazer novinha, isando perna esquerda, tá? Novinha do popo grande Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Vamos devagar A gente vai fazer Cruza e fecha Abre dois Marca perna esquerda apontando Aí a gente volta e sobe, sobe Dá um pulinho E olha E puxa, puxa Aí vai entrar de novo Eita novinha, tu tá rebolando bem A gente vai fazer Eita novinha, tu tá rebolando bem Tá? Vai entrar a parte um pouquinho rapidinha Direita, esquerda, direita Contra tempo Direita, esquerda, direita Abre Puxa E, i Tá? E tal Tu tá rebolando bem Tararararara 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 Vou jogar lá em cima Pra aquela que tá lá em cima E An, an, an Tá? Direita, esquerda, direita Pernazinha pra fora Fora, dentro, fora Ok? A gente vai fazer Embaixo 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 Contra tempo Sobe Tá? O sobe Sempre bracinho Em cima Em cima Em cima Tá? Então fiz Contra tempo Joga o pé na esquerda lá em cima E Direita Esquerda Tá? Isso é um pouquinho rápido Contra tempo Sobe 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 E a gente começa com o quadro direito Direito Esquerdo Direito Direito Vou fazer a mesma coisa Contra tempo Agora começando com a perna direita Direita Esquerda Direita Tá? Vamos devagar? Cinco Seis Sete Novinhado Poupou grande Quantos anos você tem? Eita Novinha Tu tá rebolando o pé Eita Novinha Tu tá rebolando o pé Eita Novinha Tu tá rebolando o pé A A A Pum Pum A A A A Tantantantantá Embaixo 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 I Contra tempo U U U Embaixo 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 I Contra tempo Bum 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 Ok? Agora a gente vai pegar a segunda parte Devagarzinho Esquerda Direita E puxa Tá? Vou marcar a perna direita lá na frente Direita E Dou uma limpadinha na perna esquerda Faço Esquerda Direita Um Dois Três Aí nessa parte eu botei uma brincadeira, tá? As mulheres podem ficar em cima da minha ponta aí Ei Ei E os homens Os homens também, tá? Ei Ei Tum 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 Tá? Vou abrir Direita Direita Esquerda Direita Essa esquerda vai ser bem linda Tá? Pode apontar Mostrando pra você Ok? Vamos devagar Seis Sete Oito Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu movimento Faz o Ah 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 Esse é seu movimento Faz o Que eu tô te pedindo Vai contraindo Contraindo A gente vai fazer E Um E Dois E Três E Quatro Tá? As direções podem mudar Pode ser esquerda Pode ser direita Ficar só na direita Tá? Vai ser livre Vai Um Dois Três Quatro Vou fazer peito Piso perna esquerda E Contraio E Contraio Cabecinha Quebra Volta Quebra Volta Devagar Sete Oito Vai contraindo Contraio Vai contraindo E A gente vai abrir Um Dois Vou puxar Esquerda Direita Esquerda Um Dois Três Tá? Então fizemos Ei Ei Um Dois Três Piso perna direita Lá na frente Eu desço com o corpo Eu desço com o corpo Tá? A gente vai fazer Ta 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 Desenvolve Ei Vamos fazer isso devagar Só um pouquinho mais rápido Sete Oito I I Ta 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 Pum Vou puxar Reject Um Dois Vou puxar o que? Vou fazer isso aqui Subo perna direita Pula a maraninha Levando perna esquerda Pula a maraninha I E I E I E E E Só que eu só faço isso duas vezes Vum Vum Puxo I Um I Dois Piso perna esquerda Já puxo Um Dois Três Vem o quadril Oi 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 Marca perna direita Bateu Agora a gente vai juntar desde o início Pegando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, parte Vamos junto Sete Oi Novinha Novinha, meu corpo grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, novinha, tu tá rebolando bem Pararararara I Rã Rã Pá 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 Lá embaixo 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 Sobe Sobe Olha a menina Toda se exibindo Tã 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 Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo Contraindo Vai contraindo Ei Ei Hi Hi Tã Direito Esquerda Tata Tata E Puxa Puxa Ei Oi Oi Bum Se você gostou desse vídeo, continue comentando, compartilhando Se inscreva no canal Bota aqui a musiquinha que você quer que eu faça A escolher aqui a passo a passo Ok? Beijo no coração de vocês E Oi 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 Oi